Olá, alunos Rebege, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro terceiro dentro desse módulo de competência criminal e, dando continuidade ao último encontro, vamos voltar no material de vocês do item ponto 5 na tela, em que a gente vai tratar fundamentalmente da competência criminal material da Justiça Federal. Volta aqui comigo, presta atenção, quando a gente fala em competência criminal da Justiça Federal e vincula essa competência ao artigo 109 da Constituição, é muito importante que os senhores e as senhoras compreendam a coisa. Eu estou chamando de competência da Justiça Federal, mas eu quero que vocês assimilem que é a competência federal de primeiro grau. As situações que vão ser estudadas por nós são as competências fundamentalmente de primeiro grau da Justiça Federal, as situações previstas e delineadas pelo constituinte para ensejar essa competência. Por quê? Porque situações outras existem em que a competência é no âmbito federal, mas a partir do segundo grau. Por exemplo, competências originárias do Tribunal Regional Federal dos TRFs respectivos, que a gente também vai abordar, vai tangenciar quando estivermos estudando as competências por prerrogativa de função. Bacana, mas quando eu falo em competência material de primeiro grau do artigo 109 da Constituição, é fundamentalmente vinculando os casos ensejadores dessa competência no âmbito da Justiça Federal de primeiro grau. Recapitulando o que eu falei, presta muita atenção, por quê? Porque ainda há parcela da doutrina que trata a Justiça Federal como se fosse uma competência especial, especializada. Então, se você estiver estudando aí o seu doutrinador assim estabelecer, não estranhe. Por quê? Porque como está prevista na Constituição Federal essas hipóteses, há um tratamento dessa maneira. Isso acontecia mais no passado, mais recentemente, a gente percebe que o tratamento tende a ser competência comum da Justiça Federal e competência comum da Justiça Estadual. Tratando, portanto, a competência da Justiça Federal não como uma matéria, uma justiça especializada, uma competência especializada. Restando para a Justiça especializada, a pecha de competência especializada, ou seja, Justiça Laboral, Trabalho, Eleitoral e Militar, Estadual e 2 da União. Bacana? Tranquilo? Compreendido isso, vamos avançar aqui. Por quê? Porque quando a gente lê, pessoal, o artigo 109, a gente tem que tomar um cuidado. Eu quero que vocês anotem, e eu já falei isso quando a gente estudou investigação criminal preliminar. Por quê? Porque há um vício de alguns alunos compreensível, mas que vocês não podem ter, de associar as atribuições da Polícia Federal com os casos de competência da Justiça Federal. E por que isso acontece? Por dois motivos. Um, quase que simbólico, quase que automático, poxa, competência da Justiça, ou melhor, atribuição da Polícia Federal, é um órgão investigativo federal, a tendência é que ele investigue o quê? Crimes federais. E se ele investiga crimes federais e a Justiça Federal tem competência para o julgamento e processamento de crimes federais, a gente casa uma coisa com a outra. É algum absurdo? Não. Só que o equivocado, pessoal, é fundamentalmente o seguinte, a Polícia Federal, ela tem, inesoravelmente, a atribuição para investigar crimes federais, mas tem uma atribuição mais ampla. Dito de outro modo, a atribuição da Polícia Federal, ela é mais ampla, ela é mais ampla do que a competência da Justiça Federal. Ou seja, é incorreto afirmar que os crimes de competência da Justiça Federal, eles são, estão dentro da alçada de atribuição da Polícia Federal, mas não necessariamente o que está dentro da alçada de atribuição da Polícia Federal será da competência da Justiça Federal. Bacana, Pedro, entendi. Não, Pedro, ficou um pouco confuso. Então, eu vou no material de vocês para esclarecer e o farei a partir do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Ficou bem bacana e dividido no material de vocês, na tela. Diz lá, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Essa primeira parte, volta aqui comigo, essa primeira parte, ela se amolda perfeitamente ao artigo 109, inciso 4º da Constituição, que a gente vai estudar agora, daqui a pouquinho. Agora, preste atenção, ou seja, esse é o ponto que em comum atua a atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal. Só que há uma segunda parte desse parágrafo 1º do artigo 144, que envolve a atribuição da PF, mas não competência da Justiça Federal. Confere lá comigo. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então, que lei é essa, Pedro? Pessoal, é a lei 10.446 de 2002, que a gente não vai estudar agora, porque a gente já estudou lá no módulo de investigação criminal e conhecimento dado é acumulado. Não lembro, Pedro. Então, vai lá e revisa. Mas, a título de exemplo, essa lei aqui, ela traz e combina essas exigências do texto constitucional. O que o texto constitucional fala em outras palavras? Olha, a Polícia Federal, além daqueles crimes federais, ela pode investigar outros crimes, desde que esses crimes envolvam repercussão interestadual ou internacional e o que? E exigem repressão uniforme nos termos de uma lei a ser editada. Lei essa que já foi editada em 2002, que é a lei 10.446, que traz, dentre outros, vários crimes e no parágrafo único lá do artigo 1º ainda uma possibilidade, com autorização do ministro da Justiça, ampliar ainda mais essa atuação. Quer ver um exemplo? Esse é o caso típico que acontece aqui no Nordeste. Eu sou do Nordeste, conheço, atuo na área criminal já há um tempo, mas esse caso é bem ilustrativo e elucidativo. Perceba, há uma série de organizações criminosas ou associações criminosas que atuam aqui nos estados do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, saqueando verdadeiramente cidades do interior desses estados. E como é que fazem? Fazem com explosão de caixa, roubando carro forte, roubando agências bancárias. Então perceba, esses crimes, se a gente fosse analisar um roubo a uma agência bancária localizada no interior de Pernambuco, no interior da Paraíba, no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Norte. Isoladamente, seriam o quê? Seriam da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento e a atribuição da respectiva polícia civil desses entes federativos. Só que é possível que, na ótica da Polícia Federal, essa atuação com repercussão interestadual, ela exige o quê? Uma repreensão, um tratamento, uma repressão uniforme, padronizada. Aí entra o quê? A Polícia Federal. Ah, inclusive, é essa possibilidade prevista expressamente na Lei 10.446 de 2002. Certo, mas a Polícia Federal vai investigar, vai concluir o relatório e vai encaminhar para o Ministério Público. Que Ministério Público? O Federal ou o Estadual? O Estadual. Por quê? Porque a competência para o processamento e julgamento desses crimes vai ainda permanecer no âmbito da Justiça Estadual. Lembra, a atribuição da Polícia Federal é mais ampla do que a própria competência da Justiça Federal. Bacana? Colocou isso na cabeça? Avança comigo. Avança comigo no próximo slide. Por quê? Porque a gente vai começar, pessoal, sem falsa modéstia, a parte que me deixa mais empolgado do nosso curso. E por que a parte que me deixa mais empolgado? Porque eu sei que é extremamente difícil para vocês, é extremamente difícil para mim, é extremamente difícil para toda e qualquer pessoa que milita, que atua, que estuda, que tenta compreender competência, seja para fins de concurso, seja para fins de curiosidade, seja para fins de estudo ou para fins práticos de atuação no âmbito criminal processual, que são as situações concretas. Por quê? Porque a gente tem, pessoal, regras, regras do jogo, regras postas, só que a gente vai explorar em cada uma dessas regras e leiam cada um dos dispositivos constitucionais, vicissitudes, aspectos, polêmicas e entendimentos, sempre com base na doutrina, casos concretos e jurisprudência, de modo que vocês possam entender. Antes de chegar efetivamente nos casos mais detalhados do entendimento dos tribunais superiores, a gente vai caminhar sem maior pressa e assodamento para compreender as hipóteses de competência da Justiça Federal delineadas na Constituição Federal. Bacana, conforme eu disse, hipóteses essas que sejam competência da Justiça Federal de primeiro grau. Vamos lá comigo na tela, começando nos nossos estudos, no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, mais esse inciso a gente vai dividir em duas partes. A primeira é bem no iniciozinho do dispositivo, que diz, compete à Justiça Federal de primeiro grau processar e julgar o que os crimes políticos. Bacana, Pedro, mas o que raio vem a ser um crime político? Já aqui a gente tem muita coisa para conversar. Pessoal, presta atenção, para que a gente tenha crime político da competência da Justiça Federal de primeiro grau, eu primeiro preciso que vocês entendam e assimilem a lei de segurança nacional. É uma lei de 1983 registrada sob o tombo de 7170, ou seja, a lei 7170 de 1983. E essa lei, ela traz aquilo que a doutrina e a próprio legislador passou a tratar como crimes políticos. Em verdade, é uma lei de segurança nacional, mas que em razão do espectro e dos bens jurídicos que visa tutelar e proteger, é factível que a gente compreenda o contexto maior de proteção política, por assim dizer, justificando-se, pois, a alcunha ou a vinculação dos tipos e do regramento ali estabelecido com a ideia de crimes políticos. Então, toma cuidado, porque esse é um primeiro passo, ou seja, é preciso anotar, registrar, compreender e assimilar que um crime político é inesoravelmente um delito que está tipificado na lei 7170 de 83, a lei de segurança nacional. Só que o simples fato de uma conduta estar tipificada na lei de segurança nacional não gera por si só a ideia fundamental de que? De que se trata de um crime político. Quer ver uma coisa? Está lá no artigo 29 da lei 7170 de 83, que no artigo 29, que é crime, por exemplo, é crime, e eu leio esse crime político, matar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí eu te pergunto, matar quem quer que seja, mas no meu exemplo, matar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele, eu estou dizendo que está na lei 7170 de 83 como um crime da lei de segurança nacional. Mas você pode dizer, Pedro, está lá no artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio. Então, perceba que temos essa conduta reprimida em dois dispositivos legais. Eu preciso saber quando eu vou tratar como homicídio e quando eu vou tratar como o quê? Como um crime político. Até porque, pessoal, se eu disser que é um crime político, ele não é um crime doloso contra a vida, e veja o impacto. Nesse cenário, ele não seria julgado no âmbito do tribunal do júri. Beleza? Tranquilo? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa olhar o elemento subjetivo. Vamos voltar um pouquinho e ser mais objetivo. Para que eu tenha um crime político, eu preciso observar alguns requisitos. O primeiro, de caráter objetivo, e o segundo, de caráter subjetivo. O requisito de caráter objetivo é que essa conduta, ela encontre guarida na Lei 7170 de 83, a Lei de Segurança Nacional. Mas é preciso, e aqui é o pulo do gato, pessoal, que haja uma motivação claramente política, uma motivação política para aquela conduta. Se o Presidente do Supremo é um desafeto meu, eu vou e mato ele, eu vou responder pelo quê? Pelo artigo 121. Eu vou responder por homicídio. Mas se o meu móvel, seja ele qual for, tiver claramente vinculação e motivação política, aí deixa de ser o crime do artigo 121 e passa a ser o artigo, o crime do artigo 29 da Lei 7170. Bacana. Então, eu tenho o crime ou requisito objetivo, que é estar previsto e tipificado nos moldes da Lei 7170, Lei de Segurança Nacional, mas também é imprescindível que haja a motivação política. E perceba, para que eu afirme que esse requisito objetivo, ele está atendido, não basta, fundamentalmente, a gente atentar para o tipo. A gente precisa atentar para a possibilidade de atingir determinados bens jurídicos expressamente tutelados pela Lei 7170. É porque, além da tipificação formal, eu preciso atingir ou ameaçar de lesão a determinados bens jurídicos, conforme a construção combinada do artigo 2º dessa lei com o artigo 1º, vamos ler no material de vocês, na tela. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão 1, a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Avança comigo, quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação desta lei, a motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Então, perceba, a gente precisa compreender todos aqueles bens jurídicos do artigo 1º para a gente saber se tem ou não um crime político. Bacana? Vamos dar um exemplo concreto aqui, meio polêmico, eu nunca gosto de trazer porque o pessoal, ah, é política e tal, não sei o quê, mas ele é bastante ilustrativo. E como já foi resolvido, aplicou-se uma medida de segurança, absorção imprópria e aí ele já foi. A gente teve, recentemente, na história do Brasil, na campanha presidencial de 2018, um exemplar de um crime político, que é a facada ao então candidato Jair Bolsonaro, aplicada pelo Adélio Bispo, né? Que teve contra si fixada a medida de segurança, já transitada em julgado e aí tudo mais. Mas se não fosse a inimputabilidade reconhecida, a gente teria aqui, possivelmente, uma condenação por um crime político. Houve um atentado e essa conduta está lá prevista no artigo 20 da Lei 7170 e aí a gente pôs em risco o Estado Democrático, está lá prevista, ou bem jurídico do artigo 1º, quer ver? Volta lá, volta aí. O que foi aqui? Regime representativo e democrático. Poxa, se você tira, através de um atentado, que não aconteceu, a retirada, mas você poderia ter retirado um personagem que disputava aquela eleição presidencial e, ao fim e ao cabo, veio a se eleger, ele, você estaria atentando, sim, claramente, como contra o regime representativo e a democracia, o regime democrático. Volta lá. E aí, o que é que acontece? A gente tem atentado do artigo 20, o crime do artigo 20, essa conduta, ela se amolda à tutela, a esse bem jurídico, por mim, mencionado lá do artigo 1º e havia indicativos que a motivação era justamente política, porque o Adélio Bispo, supostamente, a gente não fala de maneira afirmativa, porque houve o reconhecimento da sua inimputabilidade, né? Inclusive, nem houve recurso por parte da acusação ou da assistente de acusação. E aí, o que é que aconteceu? Presta atenção que, em tese, o móvel era, sim, político. Era, sim, tirar, excluir o, então, candidato do jogo do escrutínio eleitoral, o que não teve êxito. Mas aquele caso, sim, era perfeitamente um exemplo muito interessante de crime político, supostamente praticado. Bacana? Beleza? Tranquilo? Então, isso é que é importante. Nesse caso, se fosse um simples atentado contra a vida e não um crime político, provavelmente a competência seria da justiça estadual. Em se tratando de crime político, a competência foi da justiça federal, inclusive, com a propositura da denúncia pelo Ministério Público Federal perante um juiz federal. Bacana? Tranquilo? Agora, compreendida essa ideia de crime político, presta atenção em esse assunto. Eu aprofundo com vocês mais na frente, bem lá na frente, no módulo de teoria geral dos recursos, justamente a seguinte ideia do sistema recursal. Porque a competência do juiz de primeiro grau para o julgamento e processamento desse crime político, ela é inesorável. Vai existir, conforme a gente já viu no artigo 79, inciso 4ª, 1ª parte. Agora, presta atenção que ao fim e ao cabo haverá uma sentença. Caso haja essa sentença, qual será o recurso idôneo para enfrentá-la no âmbito dos tribunais? A tendência do aluno é dizer a apelação a ser processada junto ao quê? Ao tribunal regional federal respectivo. Só que é aqui que o candidato erra. Por quê? Porque aqui a gente tem uma exceção dentro do sistema recursal. A competência é do juiz federal de primeiro grau para julgamento de crime político, mas a competência recursal não vai ser do TRF respectivo, mas sim do Supremo Tribunal Federal. Pedro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma apelação? Não. Por quê? Porque não é apelação, é um recurso ordinário constitucional. Em crime político, a competência para o processamento e julgamento é do juiz federal de primeiro grau, mas o sistema recursal desafia recurso ordinário constitucional a ser proposto no Supremo Tribunal Federal. Esse ROC, recurso ordinário constitucional, se aproxima muito da apelação, mas com ela não se confunde. Tudo isso a gente vai ver lá no módulo de teoria geral dos recursos lá na frente, mas já fique esperto porque eu quero que você assimile isso. Bacana? Tranquilo? E onde é que está isso? Está dentro do dispositivo que trata justamente da competência do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 2º, a linha B na tela. Compete ao STF, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2º, julgar em recurso ordinário o crime político. Avança aqui comigo para tratar de um outro tema, dando continuidade ao inciso 4º do artigo 109. Diz o seguinte, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Vamos fazer rapidamente algumas considerações que a gente vai explorar mais ao longo das nossas aulas. Primeiro de tudo, esse é um dos dispositivos mais importantes dentro de competência criminal. Por quê? Porque dele a gente vai extrair um milhão de observações e vocês vão ver que eu não estou brincando. A gente vai se dedicar muito a ele daqui a pouquinho e a gente tratando fundamentalmente de aspectos pontuais e casos concretos apreciados pelo STF e STJ. Mas a primeira observação que eu quero que vocês façam é a seguinte, perceba, ele fala em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Então já tatua no braço essa tríade aí, bens, serviços ou interesse. Sempre que houver violação direta, imediata a esses três aspectos da União, a gente vai ter a competência da Justiça Federal no âmbito criminal. Além disso, da União, efetivamente, outras entidades vão estar incluídas aí nesse pacote, especificamente as entidades autárquicas e as empresas públicas. Beleza? Presta atenção que houve exclusão aí de quê? da Sociedade de Economia Mista. Como regra, o crime praticado contra a Sociedade de Economia Mista vai ser da competência da Justiça Estadual. Tudo isso a gente vai ver. Na título de exemplo, está lá a Súmula 42 do STJ. Mas eu vou estudar com vocês isso com calma, fiquem tranquilos. Além disso, outra coisa que a gente vai estudar lá, exclusão expressa das contravenções. Beleza? Fica muito esperto. Exemplo, Súmula 38 do STJ deixa muito clara. Contravenção, ainda que contra bens, interesses e serviços da União serão da competência da Justiça Estadual. Será que tem exceção? Será que tem diferença Justiça Federal de primeiro grau e competência por prerrogativa de função? Tudo isso a gente vai ver mais à frente. bacana, tranquilo. Vamos pensar aqui, antes da gente avançar para os casos concretos, nessa ideia de interesse. Quando eu falo em interesse, eu quero que vocês assimilem justamente o interesse direto, o interesse imediato. Por quê? Porque situações várias existirão em que será viável e sustentável que há interesse, já que há um espectro semântico muito vago nessa ideia, diferente de bens e serviços. Mas quando eu falo em interesse, o que é interesse da União? Então, muita coisa poderia ser qualificada ingenuamente como interesse. Mas aí, as Cortes Superiores, elas compreendem o interesse como um interesse direto e imediato. Se o interesse verificado no caso concreto for reflexo, mediato, genérico, indireto, aqui não haveria de se reconhecer efetivamente a competência da Justiça Federal. Quer um exemplo? Um exemplo extraído, inclusive, da jurisprudência sumulada do STJ. Está aqui, na próxima slide, soma 107 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma o seguinte, compete à Justiça comum estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Presta atenção, não houve, em princípio, o intento seria passível de atingir o quê? Um interesse de uma autarquia federal. Então, há de se sustentar, claro, o interesse da União nessa situação. Só que, no caso concreto, não ocorreu efetivamente a lesão à autarquia federal. Sei lá, o banco privado assumiu a bronca, pagou. Enfim, não houve prejuízo nem risco efetivo de prejuízo à autarquia federal. Seria sustentável e não seria nenhum absurdo dizer que, mesmo assim, há um interesse indireto, genérico, mediato nessa situação, em parte por parte da União ou, pelo menos, a sua autarquia previdenciária. Certo? Certo. Mas esse interesse indireto, mediato e reflexo, ele não é suficiente, não é idôneo para sustentar a competência da Justiça Federal. Para tanto, esse interesse, ele precisa ser direto e mediato. Bacana? Tranquilo? Agora, pessoal, vamos analisar, e eu vou passar, acho que, um bom pedaço das próximas aulas me dedicando a isso, estudo de situações concretas jurisprudenciais da competência da Justiça Federal. Essa é a parte, essa justamente é a parte que eu mais gosto da aula. Por quê? Porque a gente vai a fundo naqueles precedentes que têm cara de prova. E quando eu digo tem cara de prova, eles são pensados, e eu leio e estudo vários precedentes, são mais de 2 mil precedentes que eu estudo, seleciono e trago para vocês, tanto aqui como lá no meu livro, para a gente esmiuçar, entender, detalhar, e te dar um robusto arcabouço de situações concretas, não para você decorar, mas, sobretudo, para você entender e assimilar, para garantir seus pontos na hora da prova. Essa parte da aula, daqui em diante, eu vou te trazer, e eu sempre venho com um monte de questão de prova, de concurso. Então, se você é daqueles alunos, lá lá, Allan Kardec, que só fica me ouvindo e não anota nada, eu não concordo com isso. Gosto que eu, se fosse você, faria um caderno bastante interessante com todas as informações. Mas, se você não é, pelo menos nessa parte aqui, anota. Por quê? Porque aqui vão ter vários julgados, vários precedentes, com cara de prova, que já caíram em prova, que despencam em prova, enfim, daqui vai sair um bom pedaço do programa que vai cair na tua prova. Então, vamos em frente, vamos seguir, porque é algo bem interessante. A primeira parte é justamente, ou o primeiro ponto, é justamente um inusitado caso que já caiu pelo menos duas vezes em provas da magistratura federal, inclusive em segunda fase da magistratura federal. Envolve o quê? Vamos imaginar fraude eletrônica praticada em detrimento de correntista da Caixa Econômica, cuja agência se localiza em São Paulo, e os saques fraudulentos sejam realizados em Curitiba. Presta atenção por quê? Porque para entender esse caso, a gente tem que ir paulatinamente, eu preciso entender qual o crime, qual é a vítima, qual é a justiça competente e qual é a justiça territorial. Vamos por partes, pessoal. O primeiro ponto que eu quero que a gente reflita, ainda que me imiscuindo no direito material penal, mas necessário para o esclarecimento, é quando eu analiso esse crime, essa fraude eletrônica por mim exemplificada, qual crime a gente tem aqui? Fique esperto, tá, pessoal, porque isso despenca também em prova, e eu quero que vocês tenham muito em mente a diferença, a diferenciação entre estelionato do artigo 171 do Código Penal e o furto qualificado pela fraude do artigo 155, parágrafo 2º lá do Código Penal também brasileiro. Qual é a ideia, sendo bem direto e resumido, já que a gente não tem tanto tempo para abordar as questões de direito material. No estelionato, o que é que acontece? Há a aplicação do ardil, da fraude, da ilusão para confundir a vítima, e ela mesmo, de bom grado, entrega o bem, entrega a vantagem ao criminoso. E por que ela entrega de bom grado? Porque ela foi enganada pelo ardil da vítima, pela fraude perpetrada, se entende em uma situação que seria razoável imaginar que, se existente, a entrega fosse legítima. Beleza? Diferentemente do furto qualificado pela fraude. Por quê? Porque no furto qualificado, a fraude é aplicada para baixar, para reduzir ou fazer com que desapareça a segurança e a proteção por parte da vítima daquele bem, que vai ser alvo da vantagem econômica. Então, eu pratico o ardil para burlar um sistema de segurança, e aí sim, eu diretamente vou e pego o bem ou obtenho diretamente a vantagem econômica. Se um lado enganado, ele é enganado a tal ponto que entrega a vantagem ao seu algóis, no furto não. Há uma burla, há uma fraude para superar o sistema de vigilância, a vigilância, a segurança, o sistema de segurança, e a partir disso, com o caminho facilitado, ele diretamente obtém o item, a vantagem. Então, basicamente, nessa situação, a gente tem um estelionato ou fraude. Mesmo com essa explicação, muita gente tem dificuldade. Mas, indubitavelmente, pessoal, aqui o que a gente tem é o furto qualificado pela fraude. Por quê? Porque, através da fraude eletrônica, fazendo-me passar por quem eu não sou, eu consigo enganar o sistema de segurança da instituição financeira e diretamente obtenho a vantagem econômica, no caso, o valor ali depositado, ou um valor ali depositado naquela instituição financeira. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, e que caiu e era para ser pontuado na prova por mim mencionada da magistratura federal, é qual era o crime e qual é o fundamento, é exatamente isso que eu falei, o furto mediante fraude, furto qualificado aí do artigo 155, parágrafo 2º. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Segundo ponto, quem é a vítima desse crime? Por quê? Porque você tem dois caminhos aqui. Primeiro, achar que a vítima é o titular da conta corrente. Então, vamos imaginar que eu sou o titular da conta corrente, e que o meu banco, o dinheiro que está depositado, é que ele foi invadido aí, foi objeto dessa fraude eletrônica. O sujeito passivo, o crime é praticado contra a minha pessoa ou contra a instituição financeira? Aqui é pacífico, pessoal, que nesse caso, o delito é contra a instituição financeira. Por quê? Porque ela tem o dever de recompensar, de reestabelecer o dano supostamente cometido em meu desfavor. Ou seja, o cliente, ele não sofre nessas situações o baque, o dano econômico. Por quê? Porque ele vai ser arcado, recompensado pela instituição financeira. O ônus é dela. Então, a vítima nessas situações é a instituição financeira. E é aqui que a coisa fica interessante para mim. Por quê? Porque seja a instituição financeira qual for, se eu dissesse que a vítima era o particular, o crime sempre seria da competência da justiça estadual. Mas a partir do momento que eu afirmo peremptoriamente para os senhores e para as senhoras que a vítima é a instituição financeira, vamos imaginar que estejamos diante de uma instituição financeira como a Caixa Econômica. E por que a Caixa Econômica é uma empresa pública federal? Lembra quando eu li o artigo 109, inciso 4, segunda parte, eu disse que bens seria da competência da justiça federal quando a conduta atingisse o quê? Bens, serviços e interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas, empresas públicas federais. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Logo, se ela é a vítima e um bem, interesse, o serviço dela é atingido, competência da justiça federal. Então, primeiro ponto, o que eu falei? Eu falei que a fraude no nosso exemplo, na tela aí, foi praticada em detrimento de correntista da Caixa Econômica. Quem é a vítima? O correntista? Não, é a instituição financeira. Qual é a instituição financeira? Caixa Econômica Federal. Certo? Certo. E se a Caixa Econômica Federal, a competência da justiça federal? Até agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que a Caixa Econômica é vítima desse crime, a justiça competente, portanto, é a justiça federal, o crime é do furto qualificado pela fraude, e aí só falta a gente definir a competência territorial. Por quê? Porque a fraude foi praticada justamente em Curitiba, no Paraná, mas a agência desfalcada foi em São Paulo. Quando é que a gente, ou qual é a competência territorial? Eu vou estudar essas teorias, pessoal, mas já posso dizer que a teoria a ser aplicada aqui é a teoria do resultado. Onde é que o crime foi consumado? A dúvida que se põe justamente é, o crime é consumado em Curitiba, onde a fraude foi perpetrada, ou em São Paulo, onde localizava-se a agência? E a conclusão é que ela é em São Paulo. Por quê? Porque o crime de furto mediante fraude, ele se consuma a partir do momento que o bem sai da esfera de vigilância da vítima. E a esfera de vigilância era a agência localizada em São Paulo. E é ali que deixa-se, que saem esses valores, esse dinheiro, no meu exemplo, da esfera de vigilância. Então, a competência vai ser da Justiça Federal de São Paulo, e não de Curitiba. Bacana? Tranquilo? Questão linda para cair em prova. E eu, sem dúvida alguma, sempre trabalho esse tema nos concursos federais. Para os meus alunos, quando a gente está preparando, em especial para provas de segunda fase, ou provas orais. Por quê? Porque é uma questão bem completa, relativamente simples, mas que permite ao candidato desenvolver um raciocínio muito interessante, e aí, combinando aspectos de direito penal material e direito processual penal. Avança comigo, porque são vários os exemplos que eu quero trabalhar com vocês. Situações todas que despencam em prova e são muito tratadas na jurisprudência do STF, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça. Muito lindo para cair na sua prova agora. É um crime praticado contra a casa lotérica. Vamos imaginar um roubo do artigo 157 do Código Penal praticado na casa lotérica. Você está lá para pagar uma conta e tudo mais. Muita gente gosta de pagar conta ainda, ou fazer uma fezinha, jogar na loteria, está lá tranquilo, com o seu dinheirinho, para ou pagar suas contas, ou fazer uma fezinha aí, em jogo de sorte ou de azar. E aí, o que acontece? Acontece lindo e contente, chega, um carro para, descem quatro caras armados e anuncia um assalto. Roubo. E aí, ele rouba você, mas rouba também a casa lotérica. Vamos focar aqui no roubo à casa lotérica. Nesse caso, pessoal, essa situação, o que é que acontece? A gente vai ter um crime da Justiça Federal ou um crime da competência da Justiça Estadual. Muito cuidado, tá, pessoal? Porque normalmente há uma associação de casa lotérica com União, justamente em razão da parceria com a Caixa Econômica Federal. Mas muito cuidado, por quê? Porque o regime de exploração de casas lotéricas não é diretamente pela União ou tampouco diretamente pela Empresa Pública Federal, mas sim em um verdadeiro convênio entre o particular e o ente público federal. Nesse caso, pessoal, o que é que acontece? A casa lotérica, ela funciona como uma permissionária de serviço público federal, só que ela mantém a sua essência de pessoa jurídica de direito privado. É um particular, não sei se a cidade de vocês é muito grande, mas em cidades menores, muita gente sabe fulano, dono da lotérica. Eita, fulano tá é bem, ele tá com três casas lotéricas. Ah, a casa lotérica de fulano ganhou prêmios. Eu até tinha, eu lembro na minha época do colégio, um amigo que o tio dele tinha duas casas lotéricas, ou três casas lotéricas, em cidades diferentes, ali em Pernambuco, perto. E aí, ah, era rico, não sei o quê, isso que lá vivia bem e tudo mais, o pessoal falava. Mas perceba, é um particular. É um particular que firma um convênio com a Caixa, um convênio com o ente público, atuando como um permissionário de serviço público federal, mas ainda assim como um particular, como uma pessoa jurídica de direito privado. Então, em última análise, quando eu pratico um crime contra a casa lotérica, eu tô praticando um crime contra uma pessoa jurídica de direito privado. Eu estou praticando com um permissionário de serviço público federal, mas com uma pessoa de direito privado, com um particular. E se o particular é vítima pelo tudo que a gente estudou e leu do artigo 109, inciso 4, segunda parte, não há margem para afirmar que a competência da Justiça Federal, sendo perempitório, muito claro e objetivo, crime, seja ele qual for, mas no meu exemplo, roubo praticado contra a casa lotérica, é da competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque casa lotérica é uma pessoa privada, um particular, que exerce a atuação e atua como permissionário de serviço público federal. Bacana? Tranquilo? Avança comigo para terceiro caso que a gente vai estudar. Um pouco diferente, mas lindo para cair em prova. Eu sou fãzaço dessa situação aqui. Acho que por vários motivos, mas o principal deles é porque no meu dia a dia como defensor público federal, é impressionante como isso aqui, pessoal, já me salvou. Quando eu digo salvar, pensando no jogo processual. É quando eu pego, e esse é o meu desafio, eu pego um processo e fico pensando as diversas hipóteses que eu vou conseguir salvar, conseguir vencer aquele processo. Então já aconteceu da seguinte maneira. Aquele, o meu assistido, ele estava morto. Praticou um roubo contra os Correios. E aí, o que é que acontece? Processo ocorre, investigação ocorre, Polícia Federal, tal, 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 e vai, 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 vai. Processo está correndo, processo vai, apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal. Quando eu pego isso, e aí guardo isso para mim. Por quê? Porque perceba, a tendência é a gente achar que todo crime praticado contra a agência dos Correios vai ser da Justiça Federal, a competência para o processamento e julgamento. E por quê? Porque a afeição do que acontece com a Caixa Econômica Federal, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, são o quê? São empresa pública federal. Pela dicção do artigo 109, inciso 4º, a competência será da Justiça Federal nos crimes praticados contra bens, interesses e serviços, incluindo a empresa pública federal. Se assim o é a natureza jurídica dos Correios, dúvida não há que essa efetivamente vai ser a competência. Mas fique esperto porque a gente precisa dissociar Correios e agência dos Correios. Por quê? Porque há duas formas, pessoal, de se operar a agência dos Correios. A primeira é diretamente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Aqui, mais perto, enfim, mas aí perto da sua casa, dependendo da sua cidade, enfim, tem uma agência dos Correios. E aí, muitas delas, sobretudo nas cidades maiores, o que é que acontece? Elas são exploradas diretamente pela empresa, aliás, principalmente nas cidades menores, elas são exploradas diretamente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Por quê? Porque economicamente, muitas vezes, não é interessante para o particular explorar essas atividades. Nesses casos de agência dos Correios operada diretamente pelos Correios, dúvida não há que um roubo, um crime praticado contra essa agência, a competência vai ser da Justiça Federal. Mas uma outra forma de exploração e de atuação dessas agências dos Correios é através de convênio, através de franquias, franquias ou convênios entre o particular e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Por exemplo, se eu quiser explorar a atividade de uma agência dos Correios, eu firmo um contrato, um convênio, uma parceria, uma franquia e passo a ter esse direito. Monto uma casa, oferto todos os serviços e tudo mais. O meu lucro vai ser para o meu bolso e o serviço eu estou prestando através da minha pessoa jurídica, através da minha franquia, a atuação e o serviço prestando dos Correios. Agora perceba, se eu faço via franquia e um crime é cometido contra essa agência dos Correios, a competência não é mais da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual. E voltando lá aos meus processos, o que acontece muito? Eu saco logo e vou investigar se aquela agência onde aconteceu o crime era diretamente explorada pelos Correios ou através de franquia privada. Se é franquia privada, eu, pessoal, eu guardo essa informação para alegar em memoriais, em alegações finais. Por quê? Porque passa aqui a haver uma competência absoluta. O processo todo corre perante a Justiça Federal e ao fim e ao cabo eu digo, olha, a agência era de exploração por particular, logo a competência da Justiça Estadual. Pedro, mas você não deixou para alegar só ao final? Não houve preclusão desse direito? Lembra, não prorroga, não se preclui. É vício de ordem objetiva, é vício de ordem pública. Não há incidência da preclusão. E aí, por que eu faço isso? Porque a estratégia de defesa é o alongo e muitas vezes a gente, a depender do caso, pode até conseguir uma prescrição. Reconhecida e licitude, aliás, reconhecida e incompetência, o feito vai precisar ser remetido lá para a Justiça Estadual. Então fica muito esperto. Por quê? Porque se te perguntarem diretamente e o crime praticado contra a agência dos Correios é da competência de ir, fica muito atento, porque precisa depender, não tem uma regra. Pode ser da Justiça Federal, se essa agência dos Correios for explorada diretamente pelos Correios, mas se for explorado por particular através de contrato de franquia, a competência vai ser da Justiça Estadual. Mas o lindo para cair na prova, pessoal, não é nada disso que eu falei. Até aqui já é muito bacana. Mas eu peguei uma vez só um caso concreto, mas maravilhoso, e nesse caso eu trouxe essa argumentação e tive êxito em declínio de competência. São as chamadas agências comunitárias. O que é que acontece? Muitas vezes em municípios pequenos não há interesse particular para economicamente explorar uma agência dos Correios. Mas existe uma função social e é interessante para as prefeituras, mesmo aquelas pequenas prefeituras, ter uma agência dos Correios, ter o serviço dos Correios prestados no seu município, na sua edilidade, na sua cidade. E aí, muitas vezes, o que acontece? Os Correios não querem prestar o serviço sem nenhum suporte. Então, há um verdadeiro convênio interior, uma verdadeira parceria entre Correios e as respectivas prefeituras, os respectivos municípios. Então, a parceria nesse cenário não é feita com alguém da área privada, mas sim com a prefeitura, com o município. Então, quando você ouvir falar em agências comunitárias, são aquelas agências da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que estão exercendo as suas funções, as agências estão exercendo as suas funções mediante um convênio, uma parceria entre a prefeitura e a referida empresa. A grande dúvida que se põe é se eu sei que a empresa, a agência explorada diretamente pelos Correios, o crime contra ela praticado é da Justiça Federal e se diretamente explorada por particular vai ser da competência da Justiça Estadual, nesse caso, se o crime praticado contra uma agência comunitária for efetuado, a competência será de quem? E o STJ pacificou o tema dizendo que a competência nessa situação será da Justiça Federal. E por quê? Porque há um interesse recíproco e mútuo tanto da empresa brasileira de Correios e Telégrafos como da prefeitura nessa atuação dessas agências comunitárias. Então, se há um recíproco e mútuo interesse, há interesse dos Correios. E se há um interesse dos Correios, há um interesse diretamente violado de uma empresa pública federal. Nesse caso, a competência será, portanto, da Justiça Federal. Bacana? Pedro, muito interessante, mas é muito conceito. Tenho medo de não assimilar. Muita coisa nova, de fato, não esperava. Fica tranquilo, pessoal. Por quê? Porque no seu material eu fiz justamente um esqueminha. Rapidamente, eu vou ler aqui na tela para vocês. Tipo de agência vítima de um delito, explorada diretamente pelos Correios. O que é? Ocorre quando a agência é gerenciada diretamente pela empresa pública federal, evidenciando-se o interesse dela. A competência Justiça Federal. E quando foi explorada por particulares? Muitas vezes, opta-se por se efetivar um contrato de franquia entre a empresa de Correios e o particular. Nesse caso, uma vez cometido o delito em face da agência dos Correios, a competência será da Justiça Estadual. Haja vista que o interesse dos Correios da empresa pública federal, se houver, é meramente reflexo. E a gente já viu que interesse reflexo não atende à justificativa da competência da Justiça Federal. E, por fim, a agência comunitária. Essa aqui é linda para cair em prova, tá, pessoal? Pessoal, anota e tá tudo no braço, porque muita gente vai errar. Até uma dica aí, rapazes e moças. De vocês, eu sei que o pessoal do concurso público não tá muito no dia a dia. Volta aqui pra mim. No dia a dia, saindo pra balada, pra se divertir, não. Se você tá com a boizinha, de olho na boizinha, ou você tá de olho no boizinho, vai resolver sair. Uma ótima abordagem. Se ele estuda pra concurso, é... Oi, tudo bom? Vê, você já ouviu falar em agência comunitária? Oi? Agência comunitária da empresa brasileira de correios e telégrafos. Não, agência comunitária é. E o crime praticado contra a agência brasileira de correios e telégrafos? Você sabe se a agência comunitária for a vítima de quem é a competência? Não, não tô entendendo. Aí você explica, olha, agência comunitária é aquele contrato de parceria, juntamente entre prefeitura e a própria empresa brasileira de correios e telégrafos, e há um interesse recíproco. Quando há um interesse recíproco, há que se afirmar, porém, efetivamente, o interesse dos correios. E nesse caso, a competência era da Justiça Federal. Beleza? Pode escrever aí que, se chegar na balada com essa cantada, tenho certeza que a boizinha ou o boizinho vão ficar absolutamente encantados. Bacana? Brincadeiras à parte, vê aí na tela. Agência comunitária. A peculiaridade dessas agências comunitárias é exatamente na sua Constituição, pois são formadas a partir de convênios entre a empresa de correios e as prefeituras municipais, denotando interesse recíproco entre os contratantes. E, por isso, aplica-se o artigo 109, inciso 4º, para apontar a competência da Justiça Federal. Bacana aí. Eu, Pedro, dando dicas de como abordar. Cola em mim que tá sucesso. Queria nem rir. Vamos lá. Crime... Esse aqui é maravilhoso, tá, pessoal? Presta atenção. Crime decorrente de abertura de conta corrente mediante apresentação de documento falso em agência do Banco do Brasil localizada nas dependências da agência dos Correios na qualidade de banco postal. Não entendi nada. Banco postal, pessoal, nada mais é do que o correspondente bancário de instituições financeiras contratantes. Continuo sem entender. Presta atenção que eu vou contar uma historinha que você vai memorizar. Não sei se você sabe, eu sei que eu não tenho muito cara, mas eu surfava. Não eram mais do surf e tal, mas desde que eu cheguei aqui em João Pessoa, eu fui surfar e tal. Passei um tempo surfando, brincando e tal. Em uma dessas indas e vindas, eu fui para a Fernando Noronha. Terminei sem surfar por lá, mas a minha ideia era pegar umas ondas lá. E por que eu tô falando disso? Porque eu quero que você se lembre da minha historinha de Fernando Noronha. Eu parei de surfar porque eu sofri um acidente e até hoje eu tenho medo de entrar no mar com... Eu estava 5 horas da manhã, caí, fiquei sem mexer minhas pernas, meti a cara no chão, enfim. Mas não é a história que eu quero contar, não é essa não. É só pra dizer que hoje eu não tenho surfado. Mas o que é que acontece? Eu estava lá em Fernando Noronha e aí eu precisei de dinheiro. E aí virei pra um guia lá e perguntei, pra um rapaz lá e perguntei, mexe, aqui tem Banco do Brasil, que era um dos meus bancos que eu tenho conta. Ah, aí o cara fez, não. Eu disse, e onde é que eu consigo pegar dinheiro? Ele fez, ah, não, mas é do Banco do Brasil. Vai lá nos Correios. Eu fiz, nos Correios, lá nos Correios eles têm um sistema de banco postal. Você pode sacar e aí faz a compensação, tá? Eu disse, beleza. Aí fui lá pros Correios, lá no Centrinho. Fui lá, aí peguei e saquei o dinheiro, de fato, lá nos Correios e tudo mais. Por quê? Porque em cidades em que não há, e por isso que a importância de uma agência dos Correios, porque ela presta vários serviços, incluindo essa ideia de banco postal, e muitas cidades pequenas, não é interessante pra instituições públicas e privadas criar uma agência, destinar toda uma estrutura pra deixar naquela edilidade esse suporte. Mas é importante que aquele município, mesmo pequeno, ele tenha serviços bancários, porque hoje em dia quase todo mundo precisa desse tipo de serviço. E a ideia, justamente, do banco postal é uma parceria dos bancos, das instituições financeiras com os Correios, que já tem a estrutura naquela cidade pra fazer, às vezes, de função bancária, de instituição bancária lá. E aí, tanto é, esse meu exemplo é de saque de dinheiro. Mas vamos imaginar, e aqui que passa a ser interessante pra nossa aula, que eu não tivesse conta do Banco do Brasil e quisesse criar uma conta do Banco. E aí, eu chegasse lá, nos Correios, via Banco Postal, e apresentasse documento falso pra criar, mediante esse uso de documento falso, uma conta em nome de terceiros no Banco do Brasil, para fins de praticar fraude. Perceba, o crime, aqui, de abertura de conta corrente, mediante apresentação de documento falso, ele foi praticado diretamente nos Correios, mas atuando na função de Banco Postal. De quem é a competência para processar e julgar esse crime? Muito importante, pessoal. Presta muita atenção aqui. Por quê? Porque a tendência do aluno é dizer ato contínuo que a competência, salvo nos casos de exploração direta por particular, será da Justiça Federal. Mas fala isso e toma na cabeça. Erra. Por quê? Porque quando você afirma isso, você está em mente que a vítima desse delito é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Se fosse, estaria correto. Mas quando ela atua em Banco Postal, de acordo com a jurisprudência, nesse meu exemplo, a vítima, na verdade, não são os Correios, mas sim a própria instituição. E se é a instituição, até porque um eventual desfalque no patrimônio, dano patrimonial, seria suportado por quem? Pela instituição bancária. Então, nessa atuação, você precisa se perguntar, os Correios, nesse exemplo, eles estavam fazendo as funções de Banco Postal em face ou em favor de qual instituição bancária. Se fosse da Caixa Econômica, competência da Justiça Federal. Por quê? Porque um eventual prejuízo recairia sobre o patrimônio da Caixa, Empresa Pública Federal. Mas no meu exemplo, qual foi? O Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele não é empresa pública, mas sim uma sociedade de economia mista. E as sociedades de economia mista, conforme jurisprudência e sumulada do STF e também do STJ, a vida e sumulada 42, não tem a prerrogativa de ser processado e julgado na Justiça Federal. Mas sim, a competência é da Justiça Estadual. Beleza? Bacana? Então a resposta desse item 4 aí do material de vocês, como a vítima era justamente um banco do Brasil, ainda que nas dependências da agência dos Correios, na qualidade de banco postal, o crime perpetrado aqui, sem dúvida alguma, é para ser processado e julgado na Justiça Estadual e não na Justiça Federal. Bacana?